Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, representante em comics e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre uma coisa complexa de se tratar, complexa tanto de falar quanto de escutar, de tentar entender, que é cronologia de Dark. A gente vai tentar traçar uma linha do tempo baseada nos principais fatos da série com o intuito de te ajudar a se situar nesse universo, nesse ambiente dessa série maravilhosa. A terceira temporada tá pra estrear na Netflix no dia 27, então vai ser muito bom você ver esses fatos que aconteceram como se fosse basicamente resumo de tudo que aconteceu, de tudo mais importante. E espero que vocês gostem desse vídeo, se tudo der certo, se vocês gostarem, após o término da terceira temporada a gente vai garimpar e pensar os principais fatos, acontecimentos também, e a gente faz mais um vídeo desse adicionando os eventos da terceira temporada. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like poderoso que ajuda a gente, porque esse tá ligado que é nóis. Mas o editor, toca pra nóis! Então galera, tudo começou no dia 8 de janeiro de 1921, que é a data em que foi tirada a foto do grupo dos Sikmundos, que é o grupo dos viajantes de Dark. No dia 21 de junho de 1921, que até no primeiro episódio da segunda temporada, a gente vê duas pessoas, dois homens, dentro de uma caverna, estão construindo um túnel. A gente sabe que esse túnel é o túnel que as pessoas fazem a transição, né? Entre um período de tempo e outro. Um desses homens é o Noah, e o Noah acaba matando o outro homem, porque o outro homem perde a fé no Adam, que é o líder da Sikmundos. Nesse mesmo dia, uma versão adulta do Noah conversa com o Adam, e o Adam pede pra ele recuperar as páginas que estão faltando no caderninho do Sikmundos. No dia 23 de junho de 1921, o Jonas, adolescente, ele acaba viajando de Winden, e ele acaba sendo abrigado pela família do Noah e da Agnes Nielsen. E é até legal de ver o susto que ele toma quando ele percebe que ele acorda num quarto junto com o Noah. No dia 24 de junho de 1921, o Jonas, ele tentou fugir desse período. Ele entrou na caverna, tentou passar num túnel, e ele teve uma frustração grande que o túnel estava pronto, mas não tinha a passagem, né? De um período temporal pro outro. Então o Noah explicou que ia levar 32 anos pra ficar pronto. Aí o Noah falou que tinha um pessoal esperando ele no Sikmundos. Na realidade, era o Adam que queria falar com o Jonas, e foi o primeiro encontro entre os dois. Nesse momento, o Adam revelou que ele é uma versão mais velha do Jonas, e que ele, né, o Jonas é o responsável por causar esse looping temporal pela terceira vez, a fim de causar o final do mundo. O fim do mundo, apocalipse da porra toda. Dia 25 de junho de 1921, o Adam conta pro Jonas que a única forma de acabar com tudo isso é viajar no tempo pra antes do pai dele, o Michael, cometer suicídio. Porque é a morte dele que, em tese, desencadaria todos os eventos que compõem o apocalipse. E nesse mesmo dia, o Adam também explica pra ele como é que funciona a partícula de Deus e tal, e manda o Jonas de volta no tempo. Dia 27 de junho de 1921, o Noah tenta matar o Adam, que é uma das minhas cenas preferidas das duas temporadas. O Noah não consegue matar o Adam, e nisso o Agnes pega a arma e mata o seu próprio irmão. Pouco depois, o Adam segue de 1921 pra 2019, junto com a versão mais nova do Noah, e eles precisam garantir, né, que vai dar tudo certo, porque o Jonas, ele tá indo pra lá pra matar a Marta. Então, ele tá colocando seus peões no tabuleiro, nas mesmas posições, pra garantir que tudo vai ocorrer da mesma forma que já ocorreu antes pro apocalipse acontecer. Então, ele pega o Noah, ele viaja pra 2019, ele vai matar a Marta, que isso vai fazer o Jonas chegar no estágio que o Adam está. Ah, mas isso é um papo um pouquinho mais pra frente. Certo, rapaziada? Então, a gente encerrou aqui 1921, vamos pra 1953. Em 1953, você pode reparar aí, reparar, que o Bernd Doppler, o pai do Elgo Doppler, ele anunciou os planos da construção da usina nuclear. A usina é muito importante pra história de Dark, por tudo que ela envolve. No dia 5 de novembro de 1953, o Eric, que ele foi sequestrado em 2019 e foi transportado pra 1986, ele acabou morrendo no processo e foi transportado mais uma vez pro passado, dessa vez pra 1953. Ele foi levado pelo Helg, ele foi deixado no local pra construção da usina nuclear. No dia 9 de novembro de 1953, O Yassin, que também foi sequestrado em 2019, teve o mesmo processo do Eric, morreu no processo do teletransporte, na viagem do tempo, e o Helg deixou ele no mesmo lugar da construção da usina nuclear. No dia 10 de novembro, a polícia acha o corpo das duas crianças, quase que ao mesmo tempo, a versão adulta do Yurik Nielsen, ele chega em Windy procurando pelo filho. Nessa ânsia de querer procurar o filho, ele conhece a Agnes, conhece o Tront, ele visita o H.G. Tannhaus, que é o escritor do livro, né? O mais interessante nesse episódio é que ele conhece a versão criança do Helg, e ele faz um cálculo simples, se ele matar o Helg enquanto ele é criança, ele não vai crescer, não vai existir no futuro, e não vai causar atrocidades, como sequestrar crianças e assassinatos, enfim. Então ele vai lá, tenta matar o Helg batendo pedra na cara da criança, ele achou que teve êxito, pegou a criança, jogou dentro do bunker, e passou uma noite aí, entre aspas, foragindo, enfim. Acho que a experiência do choque de tentar matar uma criança foi muito forte, que ele ficou sentado sem saber o que fazer, perdido na vida. Enfim, dia 12 de novembro de 1953, o Yurik é preso pelo Egon Tidman, a versão jovem do Egon, e ele já foi culpado pela morte do Helg, do Eric e do Yassin. E a polícia, obviamente, não sabia que as crianças eram no futuro, né? O Eric e o Yassin. Nessa mesma noite de 12 de novembro, o portal do templo, ele foi aberto em Winden. O Helg criança, ele acordou no bunker, que é abaixo da casa dos Doppler, depois de ter sido agredido pelo Yurik, e viu o portal abrir. Do outro lado, tal Jonas, preso no mesmo bunker, só que em 1986. Eles tocam as mãos, e o Helg, ele é transportado de 1953 para 1986, nessa versão do bunker de 86. Tranquilo até aí, então? Então, a gente pula um ano, a gente vai agora para 1954. Bom, agora chegando em 1954, bom, em 1953, a Claudia já tinha encontrado o Tumhouse, o HG Tumhouse, o velho, e já tinha instruído ele como criar a sua máquina do tempo. Então, mais precisamente no dia 22 de junho de 1954, a Claudia, idosa, ela enterra a máquina do tempo na sua futura casa da versão jovem. É, eu sei. É complicado de entender, né? No dia 23 de junho de 1954, depois de sete meses desaparecido, o Helg, a versão dele criança, ele reaparece. Mas, ele se recusa a falar com qualquer pessoa, até que chamam o Noah, o Noah aparece, e consegue se comunicar com o garoto, o garoto consegue interagir com ele. Nesse mesmo dia, a versão idosa da Claudia reencontra o Tumhouse, e pede para que no futuro, ele explique para a versão mais jovem da Claudia como funciona a máquina do tempo. Nesse mesmo dia, a Agnes se reencontra com seu irmão, o Noah. Ela fazia parte do Sikmundus, ela quer reestabelecer sua posição dentro da sociedade, e então ela entrega a Claudia, dizendo que a Claudia está com as páginas que faltam do diário. E, então, o Noah vai ao encontro dela. Nessa noite, o Noah mata ela, e repare na frase que ele disse, você tirou tudo de mim. Eu achei essa frase muito forte, parece que está dotada de muita carga, sabe? Muita carga dramática, enfim. Dá uma alta comoção para ele, e vocês vão entender já já, porque ele fica tão full pistola. dia 26 de junho de 1954. A Hannah, a mãe do Jonas, ela já está a par dessa questão de viajar no tempo, e ela viaja para 1954 para procurar o Ulrich. Só que assim, ela foi lá para ajudar ele, porém ela perguntou assim, você me ama ou você ama a Catarina? Você quer ficar comigo ou quer ficar com ela? O Ulrich obviamente falou que ia largar a Catarina e ficar com ela, mas ela não sentiu a verdade. Então ela foi lá, abandonou o Ulrich, e deixou para lá. O mais legal, é que ela se passou pela Catarina para procurar o Ulrich, tá ligado? E deu para notar ali no finzinho, que ela meio que está flertando com o Wigong Tiedemann, e ela decidiu ficar lá em 1954, decide começar uma nova vida. Bom, agora a gente vai fazer um salto para 1986. Não se percam, eu estou indo mais devagar que eu posso. em 1986, acontece uma explosão na usina de Wigong, aconteceu isso no verão de 86, abre-se o buraco de minhoca que conecta, isso é muito importante frisar, o buraco de minhoca conecta de um lado a Wigong de 86 a Wigong de 21, e do outro lado do buraco de minhoca conecta a Wigong de 53 a Wigong de 2019, certo? No dia 9 de outubro de 1986, Mads Nielsen, o irmão do Yurik, e o filho da Jana e do Tront, ele é sequestrado pelo Wigong, e trazido para o bunker, o bunker que fica abaixo da casa dos Doppler. Nunca é demais frisar, lembrar vocês disso. Dia 4 de novembro de 1986, o Wigong de 86, que é a versão adulta, ele viaja no tempo para 2019, na mesma noite, o Mads é preso nas cadeiras de viagem do tempo do Noah, é enviado para 2019, porém, ele morre no processo, ele morre, fica com os mesmos sintomas, os olhos queimados e os tímpanos estourados. Bom, agora, um dia muito importante, no dia 5 de novembro de 1986, o Eric de 2019 é transportado no tempo para 1953, na cadeira de viagem do tempo para a cabana dos Doppler e também é um dia importantíssimo porque é o dia que o Michael, ele volta no tempo, ele sai de 2019 e passa pelo buraco de minhoca e vai parar em 1986 e está perdidaço na quebrada. Dia 7 de novembro de 1986, o Eric é preso pela primeira vez, acusado de tentar estuprar a Catarina e eles acham que foi a Regina que fez isso, mas na realidade quem caguetou, quem inventou a história na realidade foi a Hannah. A Hannah já é uma infeliz desde criança. Nesse mesmo dia, a versão adulta do Jonas, ele visita o Tunghouse na loja para falar sobre as teorias de viagem no tempo, mais especificamente nos buracos de minhoca. Ele quer saber como é que funciona tudo porque ele quer destruir o ciclo, esse maldito ciclo, aliás. No dia 8 de novembro, a versão adolescente do Jonas, ele passa através dos túneis da caverna, ele acaba passando pelo buraco de minhoca e pela primeira vez ele descobre que viajou no tempo. Ele estava procurando pelo Michael de 2019. Dia 9 de novembro de 1986. O Jonas, a versão adolescente dele, ele voltou no tempo com a intenção de pegar o Michael e levar ele de volta para casa. Porém, ele é confrontado pelo estranho que é a versão adulta do Jonas. A versão adulta diz que se ele levar a versão jovem do Michael, se ele levar o Michael de volta para casa, as versões do Jonas não vão existir. Então, o Jonas acaba desistindo de levar o Michael de volta para casa e o Jonas volta para casa naquela mesma noite. E nesse mesmo dia, o Yasin de 2019, ele foi sequestrado e transportado para 1953 pela cadeira do bunker dos Doppler. Dia 10 de novembro de 1986. O Jonas adulto, ele volta à loja do Tumhouse e ele precisa que o relogioeiro conserte a sua máquina do tempo quebrada. Que é a mesma que uma idosa Cláudia no passado já tinha entregue um projeto para um Tumhouse construir. Só que ele não sabia o que ele estava construindo. Agora ele está com duas máquinas no tempo. Ou seja, é nesse momento que está explícito mais uma vez o paradoxo de Bootstrap. Dia 11 de novembro de 1986. Boris Nevald chega ao Inland. Bom, está acontecendo uma treta ali. A Catarina está dando um susto na Regina porque ela acha que é a Regina que denunciou o Rick. E nisso, o Boris que chegou está fugindo, obviamente, ele saca uma arma, assusta os dois e eles fogem. Ele que posteriormente muda de nome para Alexander Nielsen que para mim era um dos maiores mistérios da série e ninguém falava dele. Ele escondeu o seu passaporte e uma pistola na floresta e ele mudou de identidade só que a Hannah pegou esse passaporte e essa arma. Posteriormente, eles acabaram se casando. Mas o fato que tem que chamar atenção é que o Boris mudou de identidade e que a Hannah pegou a pistola dele e o passaporte. Esse passaporte tinha o nome escrito Alexander Kohler. No dia 12 de novembro de 1986, o Jonas adulto ele retorna para a loja do Tumhouse para buscar a máquina do tempo que foi consertada. Nesse mesmo dia, o Jonas, a versão adolescente dele, ele retornou para tentar levar o Michael de volta. Ele estava putaço, só que ele foi impedido pelo Noah e pelo Helg de 1986, o adulto. E nisso tem uma treta básica entre as versões do Helg, a versão idosa e a versão adulta. Eles se confrontam, eles não chegam num consenso. Posteriormente, a versão idosa do Helg tenta matar a versão adulta dele mesmo num acidente de carro, só que o idoso morre e o adulto sobrevive. Nessa mesma noite, a versão adulta do Jonas tenta destruir, causando uma explosão no túnel e só que ele acha que isso vai acabar com o ciclo, vai acabar com a patifaria toda, mas na realidade ele só está causando mais uma feina temporal e ele acaba enviando a versão jovem dele mesmo para 2052. Agora a gente dá mais um saltozinho para 1987. No dia 22 de junho de 1987, a versão mais velha da Cláudia, a versão idosa, encontra a versão adulta da Cláudia e as duas conversam bastante em relação à viagem no tempo e a versão idosa diz que ela tem que parar o Adam e ela dá algumas coordenadas para ela. Nesse mesmo dia, nessa mesma noite, a versão adulta da Cláudia desenterra em seu quintal a máquina do tempo que ali foi enterrada pela versão idosa dela mesma. Dia 23 de junho de 1987, a versão idosa do Egon, Egon Tiedman, ele encontra o Ulrich de 2019, só que agora ele está idoso, no manicômio. E o Ulrich revela para ele que ele viajou no tempo à procura do seu filho Michael e o Egon mostra para ele uma imagem que ele pegou com a Inês e o Ulrich deu um grito e percebeu que aquele era o Michael. E nesse mesmo dia, a Cláudia decide conversar com o Tannhaus e o Tannhaus conta para ela as paradas todas do livro, de viagem no tempo e tal. E nesse mesmo dia, ela viaja no tempo e vê a filha dela, a Regina. Enfim, foi uma cena muito bonita de se ver. Dia 25 de junho de 1987. A Cláudia está com medo porque ela sabe que o dia da morte do pai dela está chegando. Ela pesquisou e ela sabe o dia que o pai dela vai morrer. Então, ela tenta convencer o Egon a morar com ela. Nesse mesmo dia, o Ulrich tenta fugir com o Michael, o Michael, só que acaba andando certo. O Michael volta para a guarda da Inês e o Ulrich é preso de novo, novamente, outra vez, no dia 26 de junho de 1987. O Egon tenta contar para a Cláudia sobre viagem no tempo, que isso existe e tal, e ela não esboça nenhuma surpresa. Então, ele quer saber o porquê. Eles começam a discutir, tenta forçar uma situação de ir na usina, tentar descobrir mais algum tipo de situação, descobrir mais alguma coisa e a Cláudia, ela não quer que o pai dela se envolva nisso. Eles acabam discutindo, o Egon cai e morre. Tipo, a Cláudia poderia ter chamado a polícia e tal, só que ela percebeu, ela já tinha lido sobre a morte do pai, e ela percebeu que mesmo o fato dela ter tentado evitar a morte do pai, levou a morte do pai. Porque o jeito que o pai dela morreu se enquadra a notícia que ela leu do futuro. Enfim, nossa, essa série é muito foda, parceiro. Muito foda. Então, a Cláudia percebeu que a morte do pai dela é tipo um sacrifício e ela promete que ela vai fazer uma forma de o véio sobreviver no próximo looping, tá ligado? Pouco depois, o Jonas, a versão adulta dele, ele chega na casa da Cláudia e ele fala que passou um ano com a versão idosa da Cláudia aprendendo algumas coisas e que a versão jovem da Cláudia tem que ir embora com ele agora. E eles vão. Bom, seguindo aqui, a gente vai pra 2019, precisamente para o dia 20 de junho de 2019, tem coisas bastante interessantes nesse dia. O Jonas, adolescente, ele chegou de 1921, ele foi pra 2019 após o Adam fazer ele acreditar que ele tinha que ir pra 2019 pra impedir que o pai dele morresse. Esse dia é a famosa cena do lago que a versão do Jonas que tá viajando pelo futuro, pelo passado, pelo tempo. Ele encontra a Marta, dá um beijo nela, tem a cena da medalha. O Jonas, adolescente, encontra o pai dele e conversa com o pai dele e é isso que faz ele perceber que o pai dele não era um suicida. O pai dele percebeu que ele fazia parte de um plano maior porque ele não tinha intenção de se matar. Então, ou seja, o pai do Jonas só se matou porque o Jonas foi tentar impedir. Ou seja, é mais um exemplo do paradoxo de Bootstrap. Nesse mesmo dia, a Cláudia velha, a Cláudia idosa, perdão, ela se encontra com o Jonas e diz que ela tem que lutar contra ele mesmo, que no caso é o Adam. E é esse período aí que ela fala com ele, que ela cita, foi o ano que ele passou com a Cláudia Tidman que não foi mostrado, só tinha sido citado antes. Outro detalhe que eu esqueci de falar é que nesse dia o Michael revelou para o Jonas que foi a versão mais jovem dele que levou o Michael para o buraco de minhoca e isso foi um choque muito grande para o Jonas porque ele ficou esse tempo todo procurando quem levou o Michael para o buraco de minhoca e quem fez o Michael mudar de época, quem fez o Michael viajar um tempo e o Jonas descobriu que foi outra versão dele, foi ele mesmo. No dia 21 de junho de 2019, o Michael Khanhoud que é o pai do Jonas ele se enforca em casa e deixa a cartinha para o Jonas a cartinha de suicídio que ele só pode abrir no dia 4 de novembro de 2019 às 10h13. No dia 22 de outubro de 2019 o Eric foi sequestrado pelo Helg adulto de 1986. No dia 4 de novembro a versão idosa do Helg ele escapa do asilo e sai dizendo pela cidade é hora de acontecer de novo. É hora de acontecer de novo. Nesse mesmo dia o Jonas o Bartosz e os irmãos Nielsen eles vão para a caverna explorar procurar as drogas do Eric e é esse dia que o Michael desaparece. E o detalhe também é que nesse mesmo dia o corpo do Mads Nielsen ele foi descoberto pelo Peter Doppler o filho do Helg e o mais intrigante para o Peter além de não conseguir identificar o corpo ele percebe que o corpo não envelheceu nada de 1986 que obviamente a gente sabe que o corpo foi transportado no tempo. Dia 7 de novembro de 2019 é o dia que o Yasin é sequestrado pelo Helg a versão adulta dele de 1986. No dia 9 de novembro de 2019 a versão adulta do Ulrich ele acaba adquirindo o livro do Tumhouse e ele segue a versão adulta do Helg e vai acabar viajando no tempo sem querer enquanto o Helg vai para 1986 o Ulrich ele acaba indo para 1953 e ele estava na caverna procurando o Michael e acaba indo para o lado errado foi parar no período errado do tempo e deu nessas coisas todas que a gente já falou durante o vídeo no dia 12 de novembro de 2019 o Jonas adolescente ele viaja no tempo para 1986 na tentativa de trazer o Michael de volta e é nessa viagem que ele é capturado ele é colocado no bunker dos Doppler e ele é enviado até o futuro sem querer e é nesse mesmo dia que a Charlotte descobre que o Ulrich ficou preso em 1953 encontrando um artigo dele mostrando sua prisão agora a gente vai dar um salto temporal para 2020 bom agora em 2020 no dia 21 de junho de 2020 a versão adulta do Jonas aparece em casa e é legal reparar no detalhe que nesse mesmo dia é confirmado que a usina nuclear de Winden vai fechar dentro de 6 dias dia 27 de junho e faltam apenas 6 dias para o apocalipse mas enfim o Jonas ele volta para casa e ele começa a fala para a Hannah sobre essa questão de viagem no tempo e tal e no dia seguinte ele acaba viajando com a Hannah com a mãe dele para 87 para que ela possa ver o Michael e assim ele consegue provar para ela que o Michael não está morto não está desaparecido e que o marido dela é o filho desaparecido do Ulrich Nielsen e provou que a viagem no tempo é real bom no dia 23 de junho de 2020 a Catarina por meio de uma foto ela descobre que o filho dela na realidade ele está em outro período ele está em 1986 ela descobriu que o filho dela é pai do Jonas e depois disso ela passou a acreditar nessa questão de viagem no tempo e tal nesse mesmo dia a Cláudia adulta ela viajou para 2020 vai para a casa da sua filha Regina e viu que a Regina está em estágio avançado de câncer ela decidiu ver a Regina a Regina ficou chocada mas ela reconheceu a mãe dela na hora enfim a Cláudia pediu desculpa tal chorou horrores e enfim no dia 27 de junho de 2020 o Jonas mais velho a versão adulta do Jonas se encontra com o Magnus Bartosz e a Francisca que é a irmã mais velha da Elizabeth o Jonas mais velho ele viaja com esse pessoal para o futuro para salvar eles do Apocalipse ao mesmo tempo o Jonas adolescente ele tenta salvar a Marta do Apocalipse só que aí o Adam chega e o Adam diz que o que ele vai fazer para o bem do Jonas ele vai lá e mata a Marta e conta para o Jonas que a morte dela era totalmente necessária tem a explosão da usina nuclear de Winden o Apocalipse está vindo o bagulho está ficando louco nisso chegou a versão alternativa da Marta e levou o Jonas para outra dimensão outro mundo enfim agora a gente pula para 2052 no dia 12 de novembro de 2052 a versão adolescente do Jonas que viajou do bunker Doppler de 1986 para 2052 ele é encontrado por um grupo de sobreviventes e acaba sendo sequestrado pela versão mais velha da Elizabeth então a gente faz um salto temporal para 2053 o Jonas escapou dessa custódia dos sobreviventes e tal e buscando suprimentos ele descobriu a partícula de Deus bem nas ruínas da antiga usina de Winden ele acha um aparelho no qual ele ouve os áudios de descobertas da Claudia Tiedman que é a versão adulta da Claudia de 86 então ele descobriu como estabilizar ali a quantidade certa de eletricidade estabilizou o buraco de minhoca então ele conseguiu ali voltar no tempo de novo novamente outra vez foi esse dia que ele viajou de 2053 para Winden de 1921 foi quando ele entre aspas desembarcou em 1921 foi quando ele foi confundido com o cara remanescente da guerra foi quando ele conheceu o versão jovem do Noah enfim que eu já falei lá no início no dia seguinte a Elizabeth ela decide ir até ali as profundezas da usina e tal e foi nesse dia que foi revelado que a Elizabeth ela é mãe da Charlotte ou seja ela consegue ser mãe e filha da mesma pessoa ao mesmo tempo como isso é possível descubra e em relação a isso também né quando estava para acabar a temporada a Elizabeth e a Charlotte ela faz uma interação pelo buraco de minhoca as duas em seu período temporal elas encostam as mãos e puf explodiu a gente acabou um novo dança do verão não mentira então é isso aí galerinha muito obrigado para quem ficou até aqui eu espero poder ter ajudado me diga aqui nos comentários se esqueci de algum fato importante se eu errei alguma coisa eu espero que eu não tenha errado porque esse vídeo deu muito trabalho tanto para eu fazer quanto para o rapaz para editar então eu espero que vocês arregassem um dedo no like compartilhem com todos seus amigos que gostam de Dark temporada nova está para estrear é importante ter noção ciência de todos os fatos para você se situar na história para você não ficar perdido porque como eu já falei no vídeo anterior a terceira temporada está punk não está fácil de compreender quanto maior o seu entendimento das coisas dos acontecimentos temporais melhor está certo rapaziada mais uma vez se eu confundi alguma data se eu esqueci de algum acontecimento comenta aí que a gente dá um jeito certo e eu espero que se vocês gostarem desse vídeo após a terceira temporada a gente faz mais um nesse estilo encaixando os acontecimentos da terceira temporada nessa cronologia tranquilidade muito obrigado para quem ficou até aqui se inscreva no nosso canal deixe aquele like poderoso certo que ajuda muita gente curta nossa página no face siga nossa página no instagram no twitter tá certo muito obrigado para quem ficou até aqui essa semana tem mais um vídeo de Dark vou tentar falar sobre a genealogia a árvore genealógica de Dark que vai travar minha cabeça também mas é isso aí é para vocês e por vocês tá certo tamo junto rapaziada fiquem na paz de Adam e amém